Returnal é o mais novo exclusivo de Playstation 5 da desenvolvedora finlandesa Housemarque. O jogo consiste de um bullet hell shooter com elementos de roguelike e tem uma proposta um tanto quanto diferente. Se você quer saber se essa combinação funciona, se liga nesse review que eu vou te dizer tudo o que eu achei do jogo. Fala galera! Tranquilo? Aqui é o Bernardo pra mais uma análise do Última Ficha. Antes da gente começar, como sempre, eu peço a ajuda de vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal, ativarem o sino e virarem membro se puderem, galera. A gente tá postando muito conteúdo aqui no YouTube e precisa muito do suporte de vocês pra continuar nessa jornada, beleza? Se você gostar dos nossos vídeos, entra lá no Discord pra trocar uma ideia com a gente e sugerir novas pautas. Bora crescer a família Última Ficha, galera. Vamos lá! Returnal acabou de ser lançado e eu tenho muito a falar sobre esse jogo. Eu sei que vocês querem saber o veredito final quanto antes nesse vídeo e já adianto que eu tô amando o jogo. Basicamente, ele é uma daquelas pérolas de começo de geração que fazem com que a gente fique vidrado na tela. Mas se liga só que eu vou explicar aqui o porquê disso. Bom, vamos começar explicando de fato o que se trata Returnal. Desde que o jogo foi mostrado pela primeira vez, o conceito por trás do título sempre foi meio nebuloso. Os vídeos mostravam sempre um tiroteio insano com muita coisa acontecendo na tela. Era inimigos, tiro e poder pra tudo quanto é lado. De cara, dava pra perceber que a ideia do jogo era ter um gameplay bem acelerado e desafiador. O que ficava no ar, entretanto, era como isso se encaixaria com a narrativa do jogo, que ainda era um mistério. Pois bem, o tempo foi passando e fomos sendo apresentados ao enredo do jogo. Em Returnal, nós controlamos Selene, uma exploradora espacial da Astra que acaba caindo em Atropos, um planeta desconhecido após perder o controle da sua nave. Assim que iniciamos a nossa jornada, percebemos que Selene está completamente sozinha em um mundo cheio de criaturas e ambientes hostis. Após perder contato com o comando, somos obrigados a explorar e descobrir uma forma de sair de Atropos. E é aí que o bicho começa a pegar. Como já explicado pela Housemarque nos vídeos que foram lançados pela desenvolvedora nas últimas semanas, Returnal se trata de um Bullet Hell com elementos de roguelike. Deixa eu explicar essa sopa de palavras em inglês pra vocês. Bullet Hell consiste de um estilo de jogo em que a tela é basicamente preenchida com inimigos e efeitos visuais frenéticos. Tudo acontece muito rápido e o caos prevalece, com uma chuva de balas acontecendo por todos os lados. Já roguelikes consistem de jogos com mapas gerados de forma aleatória ou procedural, geralmente divididos em seções, nos quais a morte é permanente. Só isso já explica o nome do jogo. Nós morremos por diversas vezes. E meu amigo bota diversas nisso. O nome do jogo, inclusive, resume de forma muito direta o que acontece no jogo. Você morre, e morre, e morre de novo, até conseguir avançar para o próximo mundo onde você morre novamente. Sempre que Selene morre, ela retorna ao local da queda da nave e precisa recomeçar tudo praticamente do zero. Ou seja, se prepare para retornar diversas vezes para o início do jogo para recomeçar tudo de novo. A narrativa e a forma como a história do jogo é apresentada, aliás, depende dessas mortes para que você possa compreender a trama, a história por trás da civilização antiga que habitava Atropos e a própria trajetória de Selene. O próprio conceito dos jogos roguelikes de retorno ao local inicial é utilizado para explicar, ao longo das mortes, o motivo de tudo que acontece na história do jogo. Bom, não vou me aprofundar mais na história de Returnal para evitar spoilers e deixar que vocês mesmos possam descobrir por si próprios desde o primeiro momento caso comprem o jogo. Para finalizar essa parte da narrativa, eu só vou dizer que realmente a Housemarque conseguiu fisgar a minha curiosidade e eu realmente quis explorar a fundo os mundos de Returnal para entender a história por trás daquele local, não somente por meio da perspectiva de Selene, mas também da própria civilização que habitava esse mundo e foi deixando pistas e segredos que vão explicando seu paradeiro. Pois bem, daí nós chegamos ao ponto mais viciante de Returnal, o seu gameplay. Como eu já expliquei, toda a ideia por trás do jogo consiste em explorar as seções dos 6 mundos que são rearranjados de forma aleatória sempre que você inicia uma nova partida. Em cada seção do mapa, há itens diversos que trazem informações que ajudam a desvendar o quebra-cabeças da história do jogo. Além disso, é claro, também encontramos diferentes armas que vão evoluindo à medida que eliminamos os inimigos e ganhamos experiência. Inicialmente, o jogo parece até relativamente simples, com inimigos que são colocados aqui e ali só para mostrar as mecânicas de Returnal, mas meu amigo, espera só. À medida que novas armas e habilidades vão sendo desbloqueadas, a gente percebe que a galera da Housemarque não estava de brincadeira. Eu me atrevo a dizer que Returnal se juntou à Dark Souls no hall dos jogos mais difíceis de todos os tempos. Você vai morrer e não vai ser pouco não. Em alguns momentos, nós nos deparamos com uma infinidade de inimigos que nos atacam por todos os lados. Se você não se movimentar muito rápido e prestar atenção em absolutamente tudo o que tá acontecendo na tela, você vai tomar uma porrada de algum lado. Há artefatos, parasitas e consumíveis com efeitos passivos e ativos que podem ser encontrados pelo mapa ou até mesmo comprados em tótens que ajudam nessa tarefa, mas mesmo assim o desafio é absurdo. Agora, não ache que isso seja um ponto negativo para o jogo. Novamente, assim como em Dark Souls, Returnal dá aquela sensação de frustração misturada com aquele gosto de quero mais que te prende no jogo. É simplesmente viciante. Você começa, avança o máximo possível, morre, se frustra e fala, ah não, agora vai. E fica nesse ciclo eternamente. Grande parte disso se deve à jogabilidade refinada do jogo, que traz uma sensação incrível a cada monstro que eliminamos. Selene se movimenta de forma veloz e responsiva e as armas, que são bem variadas, nos forçam a adotar estratégias de combate diferentes. Além disso, o reposicionamento procedural das seções dos mapas torna Returnal sempre imprevisível, o que aumenta ainda mais a vontade de reiniciar o jogo a cada morte. Aliás, vale lembrar aqui que não há saves. O próprio jogo explica isso. Você joga até morrer e começa tudo de novo. Se você precisar parar em algum momento, é necessário colocar o PS5 em estado de espera. Não é mole não, galera. Bom, até o momento você deve ter visto esse vídeo e deve estar se perguntando o que que Returnal tem que o faz ser um verdadeiro jogo de nova geração, e eu posso te responder muita coisa. Começando pelo visual, nós temos até o momento o jogo mais bonito do ano da minha humilde concepção. O fato de Returnal ter sido feito exclusivamente para a PS5 fez com que a equipe da Housemarque pudesse sentar com a Sony para tirar todo o proveito do hardware do console. Logo de cara, quando começamos a nossa jornada em Atropos, já vemos que o gráfico de Returnal jamais seria possível nos consoles da última geração. A quantidade de efeitos e detalhes espalhados por todos os cantos é incrível e o jogo transmite vida. É impressionante ver os efeitos de partículas e as explosões sempre que inimigos morrem. A física, inclusive, está presente em praticamente todos os objetos dinâmicos do jogo, o que traz uma sensação de imersão absurda em meio ao caos. O jogo mostra todo o seu poder quando entramos em batalhas em espaços com estátuas e muitos inimigos ao mesmo tempo. A mistura das explosões, dos tiros, da vegetação e de todas as partículas cria um cenário de tirar o chapéu. A iluminação contribui muito para criar esse ambiente inóspito e desolador, que também é um dos pontos altos do visual de Returnal. Ali isso aos 60 fps e aos 4K dinâmicos que Returnal apresenta e você terá um show na sua TV. Para não falar que o jogo é perfeito nesse quesito, vale se alientar que em alguns momentos de muita ação eu pude perceber queda de fps. Entretanto, nós jogamos a versão do jogo antes do patch de lançamento, então há a chance desse problema ser corrigido em breve. Com relação ao áudio, Returnal utiliza todo o poder da tecnologia 3D do PS5 para criar um ambiente extremamente hostil. É possível escutar todos os inimigos em um espaço 3D e saber exatamente a localização de todos eles. Há um pequeno eco quando atiramos em cavernas e até a chuva ganha destaque com o poder do áudio do console. Junte todos esses elementos com a excelente trilha sonora e temos uma obra prima. Returnal alterna entre trilhas que fazem uma tensão extrema durante batalhas e obras que diminuem o ritmo de forma primorosa quando necessário. Os efeitos do jogo e a trilha sonora se complementam perfeitamente e contribuem muito para a imersão em Returnal. Além disso, temos duas das principais funções do PS5 sendo pesadamente utilizadas em Returnal. A tecnologia de compressão Kraken junto ao SSD extremamente rápido do console e o feedback háptico do DualSense. Primeiramente, é preciso dizer que o jogo praticamente não tem loadings. Tudo acontece de forma fluida. O processo de morrer e renascer, que acontece com bastante frequência, é praticamente instantâneo. Isso é algo que seria impossível na última geração e abre a possibilidade para jogos que exigem muita tentativa e erro de serem menos punitivos nesse sentido. Já vimos isso acontecendo com Demon's Souls e agora o mesmo acontece com Returnal. Para completar, eu não posso deixar de falar do trabalho feito pela Housemarque para utilizar todo o poder do DualSense. Praticamente tudo o que acontece no jogo tem algum feedback no controle e isso contribui enormemente para a imersão em Returnal. É possível sentir gotas de chuva, trocas de armas, tiros, passos dados e muito mais. Ainda, cada arma possui um efeito não somente nos gatilhos, mas também na vibração a cada tiro. Deve ter dado um trabalho absurdo aos desenvolvedores criarem todos esses efeitos no controle, mas o resultado é um dos melhores vistos no PS5 até o momento. Resumindo, Returnal é uma excelente experiência de nova geração no PS5. O jogo utiliza todo o poder do console primorosamente e entra facilmente para a lista de melhores jogos de 2021. Tanto o seu gameplay quanto os seus gráficos são uma obra-prima que vai te prender por horas a fio após inúmeras mortes. Se você tem um PS5 e não tem medo de jogos desafiadores, vá sem medo e experimente esse jogo que mal lançou e já me marcou tanto. Bom galera, espero que vocês tenham gostado da nossa análise de Returnal. Caso vocês queiram saber mais alguma coisa sobre o jogo, comenta aqui embaixo que a gente responde para vocês. É importantíssimo a gente ter o feedback de vocês para saber o que melhorar e que tipo de conteúdo vocês querem ver. E como sempre, vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sino e nos acompanharem no Discord e na Twitch. Os links estão na descrição e a gente tá fazendo sorteios direto lá. Aqui quem falou mais uma vez foi o Bernardo e a gente se vê no próximo vídeo do Última Ficha. Um beijo e um abraço galera. Um beijo e um abraço.